Hoje no Espaço do Consumidor, do Jornal da Manhã, vamos falar sobre aqueles diversos papeizinhos que ficam na nossa gaveta, os comprovantes de pagamentos de faturas, de contas. Após quanto tempo eles devem ser descartados? Para a gente esclarecer isso, vamos conversar agora ao vivo com o assessor jurídico do IBDEC, o advogado Antônio Tavares. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Feliz ano novo. Obrigado Antônio, feliz ano novo também. Antônio, a vida moderna está exigindo que a gente tenha vários comprovantes, cada vez mais nós vamos tendo acesso a tecnologias que emitem faturas, então tradicionalmente água, energia, telefone celular, TV a cabo e outros, cartão de crédito, enfim. Como é que a gente estabelece os prazos de arquivo, de guarda? O código civil, ele traz num determinado artigo os prazos prescricionais para diversas ações, ou seja, aí eu posso cobrar uma dívida de uma pessoa de seguro, é um ano, de juros, três anos e vai falando. Então a gente fala, bom, vamos guardar o tempo suficiente para você provar isso. Como é complexo, são vários itens e vários prazos, o que eu recomendo de uma maneira geral para o consumidor, para o nosso telespectador? O prazo de cinco anos, ele abarca quase todas as contas. Tudo que você tem de contas de consumo, vão estar dentro de cinco anos e tributos também, IPVA, IPTU, imposto de renda, enfim, cinco anos. Só que aí você olha na lei, você olha lá, cinco anos. Eu falo guarde seis, porque é sempre no ano seguinte. Por exemplo, o imposto de renda que foi pago no ano passado, agora vai ser gerado outro. A declaração de imposto de renda que a gente vai fazer agora em 2016 é relativa em 2015, só que na verdade o que passa a valer os cinco anos é a partir de agora, de 2016. Então tem que guardar não de 2015 a 2020, mas até 2021. 2021, é isso? Exatamente. Acontece. Então é seis anos. O que o telespectador tem que saber é o seguinte, todas as contas de consumo que são habituais, exemplo, de energia, água, telefone, em maio você tem que receber no seu endereço um documento dando quitação do ano anterior. E quando a gente não recebe? Porque nem todas as concessionárias mandam para a gente isso aí, não. Exatamente. É importante que o consumidor vá atrás disso, ele tenha o seu protocolo que ele pediu, porque esse documento substitui todos os doze comprovantes do ano. E isso vale tanto para quem paga a fatura, por exemplo, num caixa eletrônico, numa lotérica, ou tem débito automático, não importa a forma de pagamento. Não, não importa. O consumidor tem o direito de receber esse, vamos dizer, esse saldo, esse balanço do ano anterior, da fatura paga, é isso? Até maio, tem que chegar no endereço dele, uma correspondência falando assim, olha, todas as suas contas conosco, no ano agora, que seria de 2015, estão quitadas. Algumas empresas mais sofisticadas estão falando assim, olha, está quitado menos novembro, por exemplo, que permite que o consumidor vá lá e renegocie isso. Esse documento você pega e guarda por cinco anos, com seis nessa lógica que a gente está falando. Porque só esse documento, ele substitui os doze comprovantes anteriores, então compensa você fazer isso. No caso da declaração do imposto de renda, uma das exigências lá, por exemplo, é saldo em conta bancária. A gente sabe que o extrato bancário é aquele papel que desaparece com o tempo, é o papel mais térmico, relacionado à calor. Vale fazer uma fotocópia desses extratos bancários quando a gente não recebe em casa, por exemplo, o extrato bancário impresso, enviado pelo próprio banco? Sim, o que eu sugiro é que todo mundo passe a ter uma prova eletrônica, ou seja, digitalize os documentos ou tire a cópia. Como está aumentando muito o número de contas que nós temos que guardar, porque aí vai entrar, Antônio, só para você ter ideia, as garantias dos produtos que você adquiriu, vai entrar, por exemplo, quando você paga condomínio, paga o aluguel, você vai ter as exceções que são INSS e FGTS, você tem que guardar por 20 anos, pelo menos. Então, esses documentos, é importante que você faça um arquivo eletrônico, porque é normal na vida do brasileiro, mudanças. É raro você achar um brasileiro que consiga guardar esses documentos por tanto tempo e de uma maneira boa, ou seja, o documento válido, eficaz, que seja legível, organizado e tal. É raro isso. E até por falta de espaço também, né? Exatamente. Uma empresa, então, é quase impossível, né? Agora, existem empresas que arquivam para você. Obviamente, isso tem um custo mensal, para muitas pessoas compensa, mas o que eu quero deixar claro é o seguinte, você tem que... o que eu tenho feito? Eu escaneio esses documentos, salvo eletronicamente e só os originais, os essenciais, as coisas de cartório, coisas que eu guardo no físico também. As certidões das crianças, os documentos pessoais, uma ou outra declaração que você pega, o resto você deixa eletrônico. Agora, quem guarda em papel, o que eu sugiro? Eu coloco caixas, box, não deixo clipes, nem aqueles elásticos, porque o elástico gruda ao longo do tempo, ele... E o clipe enferruja, né? E o clipe enferruja, é. Então, eu ponho em plásticos, ponho em arquivo e vou guardando. E isso já me salvou de muita enrascada, né? A gente, por exemplo, eu recebo no IBDEC, muito consumidor, ontem mesmo recebi um, que está sendo cobrado por uma dívida de 2005. A dívida já está prescrita. Então, ele pode falar, não, já está prescrita, mas ele pode também ter o comprovante se ele quiser alguma indenização. Agora, o maior problema que a gente recebe no IBDEC é a pessoa que trabalhou certinho, às vezes foi que trabalhou em duas ou três empresas a sua vida inteira, e não consegue aposentar, tem dificuldade, porque não tem a prova de que foi recolhido o FTS, exatamente. Então, hoje, existem meios do trabalhador entrar no site da Caixa, quando é o caso, mesmo não sendo um cliente lá, ele consulta o seu extrato de NSS. Então, quando ele consulta, ele imprime e vai fazendo um dossiê disso. E esse eu acho importante. Sobre a questão eletrônica, hoje, por exemplo, quando se consome com cartão de crédito ou débito, o comerciante, tem muitos que perguntam, ah, quer que imprima a sua via ou não? É necessário ter aquela via impressa ou não há necessidade mais hoje? O extrato, sim. Os comprovantes, você teria que guardar centenas e milhares ao longo da vida e não precisa. Eu sugiro que se guarde, eventualmente, os extratos, quando no final do ano, agora em maio, vai vir um único documento comprovando que todas as transações feitas em 2015 foram quitadas. Então, eu guardaria só esse último documento. E até porque também tem operadoras de cartão de crédito e débito que vinculam o consumo e o uso do cartão a uma... a sua conta, por exemplo, ou de e-mail ou, no caso do celular, e manda automaticamente avisando eletronicamente que houve aquela compra que ele gasta. Aí eu acho interessante, o consumidor que está nessa situação, ele abrir uma pasta e salvar por mês. Olha, minhas transações de janeiro de 2016, essas que você vai recebendo por e-mail ou por mensagem eletrônica, você salva ali por um controle. As faturas, eu particularmente guardo por pelo menos um ano. A lei recomenda-se por três. Pelo menos por um, porque eu recebo a cartinha em maio e eu já vou descartando. A gente também não pode querer complicar muito a vida, né? Isso que nós estamos fazendo, que nós estamos falando, é para a gente ter o máximo de segurança. Obviamente, você não pode ser cobrado no futuro por essas cobranças, por exemplo, no cartão de crédito, por uma dívida feita há três anos atrás. Muito obrigado pela sua entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço em nome do IBDEC.